E aí clã, sejam bem-vindos ao intervalo do café, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra quê? Hoje em 7 minutos. Mais uma análise barra react do 7 minutos. Ah Renato, mas você só traz em 7 minutos? Meu amigo, a gente postou 34 vídeos esse mês. 34? Mais ou menos 34. 3 foram de 7 minutos. Então vai assistir a p... Os outros vídeos, né? E hoje, de novo, essa parada aí do My Hero Academy. Exato. Do... Acho que o outro é do... Todoroki, é isso? Todoroki, isso. Acho que o outro é do... Superheroes. Não é do Boku no Hero. Vamos ver como tá essa maçã aqui. Todoroki hoje já teve análise. Felicia e Lex Clash. Então assiste lá também. Antes de você falar bobagem aí. Então vamos lá? Bora. 1, 2, 3 e... Play. O 7 sempre tem uma carta na manga. Ops. Sempre. Esse é do Pedro, né? Saiu Game Over Squad. Link na descrição. Que trocadilho infame, não? Puro. A questão pro Teaga. Eu sempre falo errado o nome, mas perdoa. Não é Tiga? É Teaga, não? Acho que é Tiga, mano. Ah, esse mano aí da cara manchado, né? Exato, o Zucco. Eu tive que equilibrar, tudo meio a meio, carrego forças opostas, com um foco cheio, a minha escolha que importa, o que vier em frente. Vou mostrar pro mundo a cada lado, poder que só eu tenho. E o fez? Eu já treinava, vesti muito pequeno, fui obrigado a nunca sentir medo, porque meu pai diz que a missão eu tenho, sinto seu perão ao mais, te me tornar primeiro. Tudo aquilo que fazia na minha vida, tudo aquilo que fazia na minha vida, só eu pude ver, quanto minha mãe sofria, eu já não agotava mais, a vida que eu tinha, quando eu chorava no chão, a minha mãe me batia. Eu só preciso do meu lado direito. Minha mãe me batia, eu acho. Legal que ele tá acabando as frases. Volta um pouquinho só pra pegar aquele... Como é que chama esse ornamento, velho? Que é tipo um choro, me batia, sabe? Mas onde é o seu nome? Cara, esqueci o nome, me fugiu, velho. Mas enfim, é um ornamento bem interessante, se usa em ópera, olha só. O Pedro é o que mais chora nessa parada. É, o Pedro é que tem o canto mais pop, talvez o canto mais melódico, inclusive, dentre todos aí. E eu gosto, porque ele sempre traz um ar diferente, né? Assim como todos eles, dentro de sete minutos, cada um tem uma personalidade. Eu acho o Gabriel e o Lucas um pouquinho mais parecido. Mas todos eles têm uma personalidade bem forte, né? A minha mãe me batia. Ah, é? Cara, eu não sei mais. Eu sou uma mulher e você deixou alouquecendo. Dentro de mim, ela temer o poder do fogo. Eu não sou como meu pai e nem como sou. Eu só queria ser maior e maior de todos. Ela olhou no meus olhos e viu aquele amor. Minha mãe jogou água, fervendo no meu rosto. Com a chama, o calor infernal. Com a chama, o calor infernal. Com a chama, o calor infernal. Ou abaixo de zero grau. Vou levar marcas do passado pra sempre em mim. Todo era sempre carrega uma cicatriz. Não fui alguém legal. Ou uma criança normal. Metade é gelo e fogo. Eu nasci. Meu nome é Shoto. Tonoroke. Fui estudando a melhor escola do Japão. Um aluno respeitado, eu entro por indicação. Que esse mundo é onde a maioria da população. Enframada por heróis e eu tô em ascensão. Meus oponentes atentam me derrotar. Nesse torneio, eu vou te provar quem sou. Vocês nunca vão estar na minha altura. Nem me dourar, nem Bakugou. Me dourar, eu tive que lutar. Lembre da nossa conversa, você me fez enxergar. Com vinha de venta ou alentade, eu vou te congelar. Eu vou derrotar, você tem que eu destruar essa arena. Eu não vou enfrentar. Eu reencontrei minha mãe e repensei tudo de novo. Se for pra proteger o mundo, então eu escolho. Eu acertei dentro de mim, eu sou o poder do fundo. Com a chama, o calor é infernal. Ou abaixo de zero grau. Vou lendo as marcas do passado pra sempre em mim. Todo era sempre carregou uma cicadeza. Bem dobrada a voz, né? Uma criança normal. Metade gelo levou. Mas o outro é um braido, né? Se o meu nome é Xoto, tudo era o quê? Acabou. A música, ela não traz uma grande crescente. Nem uma grande variação também. É, ela tem basicamente duas partes ali que se repetem. E basicamente a crescente que tem nesse final, pelo instrumental, né? Pelo beat e pela segunda voz, que acrescenta um pouco mais de intensidade. E pelo drive que ele coloca ali. E como o Renato falou, ele é um cantor mais pop, né? Então ele puxa mais pra isso. Ele tem. Eu gosto mais dele em música mais sentimental, emotiva e tal. É, mais bacana. Mas ficou boa. Ele tem, como ele fala, esse canto mais suave, né? Agora, mais uma com o Pedro. Super-heróis, Lucas ART, produção do Tundra Beats. Lucas e o Pedro? Sim. Um, dois, três e cinco. Você é daqueles que curte o Sete Minutos e que apoia o nosso estúdio de conteúdo nerd? Então dá uma conferida nos membros da Sétima Legião. Link na descrição. É isso aí, mano. Ah, já até entendi. Vai ser Homem-Aranha ou vai ser o... O Morales? O Iron Man, sei lá. Não, pô. É o Homem-Aranha também. Já é? Muita mensagem me dizendo pra seguir em frente. Mas tem dia que nem dá vontade de sair da cama. Eu não consigo nem te explicar, só quem sente, entende. Prefiro evitar essa conversa pra não jarem que é drão. Eu tô falando uma batalha contra a minha mente. Porque essa porra dessa depressão sempre ganha. Hum. É que eu sempre fui estranho demais Mano, eu nunca me encaixei com demais Vocês sempre me maltrataram, é estranho demais Essas bocas que eu vi, emoção sempre tão iguais Você é feio demais, você é puro demais Você é puro demais, você é puro demais Você é preto demais, você é puro demais E o que mais? E lá vamos nós de novo Cada vez que isso acontece Por dentro parece que eu morro um pouco Quando a alma desistou Tem gosto de socorro E quando eu e minha tristeza estamos a sós Só ela consegue me ouvir jurar Porque na vida é real Não existem super-heróis Super-heróis Não existem super-heróis Super-heróis Não existem super-heróis Super-heróis Muito legal a dinâmica desses dois minutos E a cada zoeira e brincadeirinha Cada apelido e piadinha Estamos criando esses vilões traumatizados Uma gravidade botando eles para baixo Quando a alma sem sair da ponta é tirar tua própria vida Quando entendemos que esse ódio já era pra ter acabado E quando eu e minha tristeza estamos a sós Só ela consegue me ouvir jurar Porque na vida é real Não existem super-heróis Super-heróis Não existe super-heróis Super-heróis Não existe super-heróis 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 Wow Love all day for bright day Yeah Que existem super-heróis E eles somos nós Love all day for bright day E se só a gente entende o quanto dói, somente nós podemos ser Super-heróis, 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 super-heróis Cara, acho importante, mano, sinceramente Na posição que eles estão, com o público que eles têm e tal, falar sobre isso, tá ligado? E divulgar o que eles divulgaram aí no fim E antes de falar sobre a música, eu quero falar sobre a arte que eles colocaram ali É do... ou da Bonnie ou do Bonnie, não sei Mas, cara, fodem a expressão que colocou ali do Lucas e do Pedro Não foi? Muito foda, mano Combinou muito com a música, passou completamente a mensagem E no olhar, tá ligado? Na expressão, parabéns Cara, eu achei uma letra muito interessante falando sobre ela A gente raramente trata muito sobre a letra, né? Sim Mas ela começa com uma pegada extremamente milista Completamente E do meio pro final ali, ela tem uma pequena virada E trazendo esse achado, né? Esse encontro de que o super-herói tá em cada um Cara, ali no final, a música é isso aí, né, cara? Não tem muito o que fugir Eu acho que você se comunicar com outra pessoa, etc E se comunica com muita gente isso aí, cara Ainda mais nos momentos que a gente tá passando hoje em dia, cara O que mais tem é a gente se sentindo sozinha por aí, né, mano? E também eu gostei que eles tomam um certo partido aqui Pelo menos, aparentemente Contra essa cultura do povo que fala que tudo é mimimi Sabe? Porque isso cresceu muito, né? Principalmente com a expressão maior Que algumas pessoas que não tinham expressão nenhuma começaram a ter Surgiu um outro lado falando que tudo é mimimi Que você não pode mais falar de nada É, mano, é aquele negócio tipo Antigamente as pessoas usaram mais fortes Porque o bullying não existia É, porque podia fazer bullying Antigamente, não sei o que E sempre é uma pessoa que nunca sofreu nada disso, né? Ou pelo menos na maioria das vezes Então eu acho interessante eles se posicionarem Pelo menos se eu tiver errado a posição não for essa Eu vou ficar feliz em ler aí Saber e me redimir, né, sei lá Me retratar no próximo vídeo Mas me parecer o que é E também dar espaço pra falar sobre isso Que, como o Ricardo disse Um momento que muita gente tá passando por esse tipo de coisa E é o maior canal Que a gente pode ver falando sobre isso aqui no Brasil E acho legal falar Sim Então é isso Em questão da música Era uma música simples Você vê poucas técnicas sendo utilizadas Você vê o falsete Você vê a no mais natural deles Que é bacana Aham, sim Em questão de mix e master As duas muito boas O beat das duas muito bem feitas Também muito bem conduzidas, digamos assim E é show de bola, mano Eu acho que principalmente Se a gente for levar um ponto Uma lição Não, não uma lição Mas um ponto principal Assim, se eu fosse falar Eu diria que Tá na interpretação E justamente na letra Eu gostei da letra Foi uma letra muito boa E Toda A variação rítmica Que o Lucas faz Principalmente no começo Ficou muito legal Mas é isso, cara Eu acho que foi uma das melhores músicas Talvez a melhor música do Peck até agora Olha só Então é isso Se você gostou do vídeo Curta, compartilha Se inscreve no canal Por favor Siga o nosso Instagram E entra logo no café O Rodolfo Carnaval Faz um belo trabalho Um beijo, um abraço E Falou O Rodolfo Carnaval E entra logo no café E entra logo no café E entra logo no café